Música Alô meu Brasil, meu Mato Grosso do Sul Começando o Moda e Prosa, recebendo um jovem talento também Ele que residiu boa parte da sua vida no Mato Grosso, Sinop E depois emigrou, passou por Campo Grande, emigrou para o estado de São Paulo Lá para o Epitácio Alô, presidente do Epitácio, alô, Prudentão, alô Oriente, alô toda a região Aí na divisa do Mato Grosso do Sul com o estado de São Paulo Forte abraço para vocês, tá bom gente? E tem um menino aqui que está representando vocês aqui hoje É o Santiago Aí Santiago, como é que você está menino? Você está bem ou não? Alô Renatão, bom demais da conta de você Bom também Prazer estar aqui Prazer a todos nós receber o Santiago Lima É um menino que já teve até em programas de nível nacional também Mas de TV aberta, né? Você teve numa concorrente nossa, né? Num programa que era apresentado pelo Chitãozinho Chororô, não é isso? Isso, festival seitanismo Coisa bonita E tem que dar os parabéns a quem promove isso Porque esses jovens talentos têm que ser mostrados Têm que ser colocados aí pra todo o Brasilzão ver Nós temos muito, muito talentos escondidos no exterior afora Não é só do Mato Grosso do Sul, como do Mato Grosso, Paraná, Santa Gata Ou seja, o Brasil inteiro tem pérolas escondidas ali Que a gente tem que resgatá-los e colocar em evidência qual você Seja bem-vindo ao Moda e Prosa Obrigado E eu já vou pedir pra você, de antemão Já colocar uma moda na prosa E a gente volta a falar da sua experiência Em um programa tão expansivo E tão significante pra nossa música brasileira E por que não a nossa música sertaneja Beleza pura Vamos escolher uma moda Do Amir Sater, tocando em frente Oh, Amirzão, velho Forte abraço pra você Tamo esperando você aqui, ô Pantaneiro, velho Não vai escorrer agora não, igual lonta no meio do Rio Paraguai não Esperando você aqui conosco também Vamos lá, vamos botar o Moda e Prosa Santiago Lima, aqui no Moda e Prosa Ando devagar, porque já tive pressa E leve-se sorriso, porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só leva a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para flore Peço que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para flore Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega O outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Ando devagar Ando devagar Porque já tive pressa Sem leve esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história Glória a cada ser em si Carrega o dom O dom de ser capaz De ser feliz Aê, companheiro Aê, companheiro Aê, Santiago, velho Grande homenagem ao Mir Grande pantaneiro E nós estamos aqui No Modo e Prosa A fazenda aqui Bem próximo A Campo Grande do Mato Grosso do Sul E veja que maravilha Rodeado de siriema Rodeado de verde Isso aqui é uma paz pra nós Imensa O nosso crânio vai até mostrar Nós temos um casal de siriema aqui Praticamente dentro do nosso estúdio Ela fica É um casal É E que bom Tê-lo aqui Com essa música Tão calma Mas que tanto Nos Nos toca É uma letra O Amir foi muito feliz Essa música Foi a primeira canção Que eu me apresentei No programa O Festival Sertanejo E assim Foi a música Que mais destacou Sabe? No Brasil Que me projetou E Eu sou feliz demais De representar A música caipira A música raiz Mesmo cantando O sertanejo comercial Falam né Por aí O sertanejo universitário Mas Eu nunca Deixei pra trás Minha essência A minha inchada Aqui A minha viola caipira Não pode deixar não Eu Tive a oportunidade De ver um pouquinho Do seu trabalho Eu sei que você Você mesmo disse Que foi O teu pai Ensinou você a cantar Uma das músicas Foi disparada Se não me fala Disparada Fala a memória E você também Foi engraxate Foi engraxate Lá na sua cidade Isso pra mim Santiago Se você não tem ideia Como pra mim É importante Ter uma pessoa Como você No nosso programa Um rapaz Talentoso Humilde Que veio Que veio Lá de baixo Eu não estou dizendo Que a classe de engraxate É uma classe Que é ralé Não gente São pessoas Trabalhadoras São pessoas Que ganham O seu pão Honestamente E olha aí Olha aí O talento Que tinha Ali Sentado Numa caixa De engraxate Fazendo o seu trabalho De forma Brilhosa Honrosa E o seu pai Ensinando você Parabéns ao papai Como chama o papai? O nome do meu pai É Milton Lima Milton Lima Milton Lima também Bom Você começou uma dupla Com o seu Milton Lima Sim Nós gravamos Cinco CD independente Junto E assim Nós estava falando Sobre Engraxate E foi numa caixinha Que eu descobri a música Eu Aos nove anos Comecei Engraxar sapato Lá em Peixote Azevedo Mato Grosso Foi até os onze anos Eu fui para Pirapózinho Estado de São Paulo E Certo dia Eu saí Para engraxar sapato Eu tinha mandado Fazer uma Uma caixinha Para mim lá Eu cheguei num barzinho E E tinha um senhor Lá sentado Lá E ele Sabia que eu tocava violão Ele já viu Tocando assim Aprendendo Como o meu pai me ensinava Aí ele pegou O chapéuzinho dele E falou assim Ô Santiago O Ailton Meu nome é Ailton O Ailton Canta uma moda Que eu vou passar o chapéu Para você Eu sentei em cima Da minha caixinha Engraxate Mas eu nunca tinha cantado Nem se sabia Sabe Que iria um dia Seguir Seguindo a música Aí eu sentei Em cima da caixa E Cantei uma moda Lá para o pessoal Que estava no bar Tomando umas pingas Também Já tinha achado Sapato Todo mundo também Aí esse Enquanto eu cantava Esse senhor Foi passando o chapéu Lá E E quando eu terminei De cantar O povo me aplaudiu Esse povo me aplaudiu Eu falei Rapaz do céu Aí depois Ele veio com aquele Eu tinha feito Era 25 centavos a cada pé Aí o caboclo Chegou com o chapéuzinho Cheio de moeda Notinha de um real Que tinha naquela época Aí Quando eu fui embora Para casa Não que eu estou na música Só para querer ganhar dinheiro Mas assim A música já vem Desde meu avô Que era violeiro também Aí eu indo para casa Que eu tinha colocado Tudo o dinheiro Dentro da caixa Fui ver Eu fui contar Aí de Três meses Engraxando o sapato Não foi uma passagem De chapéu Que acabou que deu para mim Falei Rapaz do céu O povo me aplaudiu E eu ganhei dinheiro nisso Por que que eu não vou cantar Vai Aí você viu Eu aprendi Esse negócio de ganhar O dinheiro é bom O dinheiro faz parte É bom Vive O mundo gira Em cima de uma moeda Mas Eu sempre falo Que o meu pai Quando me botou Também assim Meu pai já se foi Já subiu para o andar de cima Mas ele sempre falou Meu filho O cabo da viola É mais macio Que um cabo de guatambu Num roçado Ou numa tirada De acero De fato é E você já viu Que é na viola Que o trem é mais macio Dá para ganhar a vida Honestamente Mas uma vida bem melhor Uma coisa bem Com certeza Tanto que Eu engraxei sapato Para comprar Meu primeiro violão Quando eu passei A me interessar Lá com 11 para 12 anos de idade E assim Eu trabalho Sempre desde pequeno Nunca ninguém me forçou Nem meu pai Sempre trabalhar Ser honesto E a partir daí O meu sonho Era seguir na música Assim Passou a fazer parte de mim Parece que Foi uma coisa bem natural Seguir carreira na música Isso é muito bom Para nós Para nós Eu acho que Nós só temos a ganhar com isso Vamos botar mais uma moda na prosa? Bora Vamos lá Vamos Eu vou cantar uma moda Que está no meu CD Ditadura feminista Que tem a participação Dos meus companheiros Carreiro e Capataz Essa é a composição minha Ela é mais ou menos assim Tiago Lima Santiago Lima Aqui no Moda e Prosa Estão falando que endoidei Com as pingas que tomei Não tô sabendo de nada Tirei férias lá de casa Pra ficar aqui com vocês Estão falando que endoidei Com as pingas que tomei Não tô sabendo de nada Tirei férias lá de casa Pra ficar aqui com vocês Lá em casa Lá em casa A lei é seca Ditadura feminista Internet foi cortada A geladeira só tem água Tô sem direito à visita Eu não larguei a minha dona Saídinha semiaberto Aproveito que tô longe Pra tomar mais uma longue Num botequinho mais perto A briguenta não pode saber Que eu saí com vocês Pra beber E só volto pra casa Quando eu querer Estão falando que endoidei Com as pingas que tomei Não tô sabendo de nada Tirei férias lá de casa Pra ficar aqui com vocês Lá também Essa letra é sua? Essa letra é minha Com mais dois companheiros Tiago Marcelo e Diego Kraemer Boa letra, cara Gostei da moda Aliás, eu me vi dentro dela, viu? De vez em quando Eu tenho um semiaberto aí Entendeu? Às vezes dá pra tirar, né? Às vezes dá pra tirar Gente, a gente vai Num breve intervalo É um vápito de vôo Porque é um coicinho de porco É um nozinho malatado Já tá de volta Música Legenda Adriana Zanotto